Menos de um mês depois do segundo turno, cerca de 20% dos eleitores já não se lembra mais em quem votou. Essa espécie de amnésia eleitoral está retratada numa pesquisa do TSE. 2 mil pessoas foram entrevistadas pelo TSE entre os dias 3 e 7 de novembro, alguns dias após o segundo turno, que foi no dia 30 de outubro. Entre os entrevistados, 20% não se lembram em quem votaram para senador. O índice sobe para 21,7% quando a pergunta é sobre o voto para deputado federal e chega a 23% em relação a deputado estadual. Também foi perguntado aos entrevistados qual o meio de comunicação que eles mais utilizaram para se informar sobre política e eleições. E mais de 56% responderam que usam a televisão.